Pequenos agricultores do município de Caçapava do Sul fizeram uma associação para a compra de produtos agropecuários. Além, é claro, de se ajudarem mutualmente. Essa iniciativa, uma dupla de jornalistas da República do Cabo Verde acompanhou de perto e decidiu levar para seu país. O resultado dessa história a gente acompanha numa parceria entre a equipe do Terra Sul e desses dois jornalistas africanos. E acompanha a partir de agora. Nós estamos visitando uma comunidade de Santa Barbinha, no interior de Caçapava do Sul, para conhecer uma experiência de associativismo. E junto estamos também recebendo a visita de jornalistas de Cabo Verde. Eles vieram conhecer essa realidade. Primeiro explica, Vivi, qual é a situação e onde se localiza o teu país. O meu país, que é Cabo Verde, localiza em pleno Oceano Atlântico. Fica a três horas e meia de Portugal, ou de Europa. A três horas e duas horas e meia da África, mas praticamente do Senegal. E fica a três horas da Fortaleza, do Brasil. Bom, vocês são um jornalista e estão conhecendo uma realidade diferente. Qual a realidade dos produtores lá do teu país? Você falou uma realidade totalmente diferente mesmo. Porque, o que eu vejo aqui, o que o extensionista estava falando, são em média 100 hectares por cada criador. E lá, o criador tem um curral muito pequeno e cria os animais soltos. E aqui, em média, também são meia cabeça por cada hectare. E lá, o criador, se tivesse meia hectare para criar 50 cabeças de gado, já era muita coisa. A realidade é totalmente diferente. Porque aqui também eu vejo que tem mais disponibilidade forrageira, mais disponibilidade de água. Aqui, os animais são criados, são jogados à água, têm acesso à água e ao pastoreiro livre. E 24 são 24 horas, mas lá não. Os animais alimentam a base de ração e a realidade é outra. E a gente está maravilhado com essa realidade aqui. E essa ideia do associativismo, vocês gostariam de levar essa ideia para mostrar o que é feito aqui no Brasil em termos de produtores para poder comprar e para poder se organizar na produção? Com certeza, que é uma aposta agora também, que a gente está fazendo em Cabo Verde, que é o associativismo, o corporativismo também. E a gente já estava falando com os senhores presidentes, o ex-presidente e o presidente da associação, dessa região, e a gente está maravilhado da forma como eles falam do associativismo, porque é esse associativismo que a gente quer levar para Cabo Verde. Com certeza, como são sempre pequenos criadores, pequenos agricultores, se juntarem, se criarem a associação, com certeza que vão ter melhores condições de vida, como esse já aqui tem. Bom, então a partir desse momento nós também estaremos fazendo o intercâmbio no jornalismo. A Rizulena vai entrevistar os produtores brasileiros aqui de Caçapava do Sul para tentar levar algumas ideias de associativismo para Cabo Verde. A gente está aqui em Caçapava do Sul, na localidade de Santa Barbinha, para conhecer a Associação dos Produtores Rurais. E a gente vai começar pelo seu Alaô, que é um dos sócios fundadores. O que é que incentivou você já a criar essa associação? Essa associação foi desenvolvida, esse trabalho, porque através da associação a gente facilita as coisas para ir na parte social, na parte da comunidade, a gente tem um aproveitamento maior, junto com a Imater. Se não tiver essa associação, nós não vamos a lugar nenhum. E hoje, que é uma realidade enorme, é ter associação para a gente conseguir as coisas aqui no interior. Se não, não conseguimos. Porque a parceria com o município, a parceria com a Imater, para a gente ter com os órgãos públicos, precisa ter uma associação. Porque se não, não conseguimos. Só em Durinha, como se diz aqui, nós não fizemos o verão. É essa parte que foi criada a associação, para a gente ter esse conforto maior aqui para os produtores rurais. E agora aqui com o seu Ivonir, qual foi o papel da Imater na vossa associação? A Imater, de Caçapava do Sul, teve um papel muito importante na elaboração de projetos, na orientação técnica, no acompanhamento do trabalho da associação, orientando e direcionando quais seriam os melhores caminhos que a associação poderia seguir para ter sucesso com todos os objetivos que ela vem se propondo nesses 13 anos de existência. E hoje a associação conta com cerca de 50 associados. Sempre foi assim? Não. A associação iniciou com 12 associados, mas a partir do trabalho realizado pela associação e as pessoas que não eram sócios viram a importância do trabalho, dos benefícios que a gente estava conseguindo, foram se agregando, foram somando e hoje a gente conseguiu chegar a um número de 50 sócios, onde a associação sempre está aberta para que outras pessoas que quiserem vir se somar ao nosso trabalho sejam bem-vindas. E aqui com o seu Alaô, quais os benefícios que vocês conseguiram com essa associação? Nós tivemos benefícios através de matéria de touros, benefícios através do município também que a gente fez assuzes, bebedores. Se não fosse a associação, a gente não tinha conseguido esses benefícios. Benefício também de comprar compras em adubos, pastagem, tudo através da associação, porque nós tivemos essa parceria que é importante para nós, porque aí nós vamos ter esses benefícios. E junto com a imatéria, junto com o município, junto com a Embrapa, até o governo estadual, também nós temos apoio deles. Esses são os benefícios que vêm para a comunidade. É, muito bem. E aqui com o seu Ivone, vocês têm outras associações aqui em Santa Barbinha? Ou essa é a única associação? É, não. É a única associação que tem aqui na nossa localidade, é uma só. E a gente quer permanecer somente com uma, porque divisão sempre enfraquece. Então, a gente quer fortificar cada vez mais o trabalho realizado de associativismo aqui e continuar sempre com a parceria da Emater, do município, do estado, que é a nível do estado também, buscando sempre melhorar as condições para que a gente permaneça aqui no campo, usufruindo da natureza, da qualidade de vida que é diferenciada, que a gente pode, assim, usufruir aqui no interior. Tudo é mais calmo, tudo é mais puro, é mais saudável na nossa realidade aqui. E o seu Ivone falou que vocês fazem a compra juntos e na venda de animais, vocês também vendem juntos? Vendemos juntos. A gente forma lotes de animais, tanto de bovinos quanto ovinos. Formamos lotes e vendemos de forma coletiva, porque na quantidade de animais é que a gente busca uma barganha melhor de preço, agrega valor e se consegue obter a melhoria na economia de cada família, através do associativismo, do coletivo. E o associativismo deu para vocês melhores condições de vida? Com certeza. Através da união das pessoas, melhorou o individualismo. Infelizmente, hoje não tem mais vez. Se não for de forma coletiva, dificilmente vai chegar em algum lugar. Muito bem. Essa é a linda experiência que a gente encontrou em Santa Barbinha. Uma experiência que a gente quer muito que vim em Cabo Verde. Uma experiência que a gente quer muito 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 que a gente quer